É assim que está o INSS, uma coberta curta. Se você cobre a sua cabeça, seus pés ficam descobertos. Se você cobre os seus pés, a cabeça fica descoberta. Não tem solução. O jeito é, quem sabe, comprar outra coberta. Mas cadê o dinheiro? Não tem. O conteúdo de hoje é sobre recebimentos de valores em atrasos referente a retroativos. O que é isso? O seu processo entrou com reconhecimento de direito no INSS e tem um prazo estabelecido neste novo acordo de 30, 45, 60, 90 dias, mais 10 dias para ser analisado por outra unidade. Se passou todo esse período, completou 100 dias, o seu processo passa a contar a partir de aí um novo, uma nova contagem de tempo referente a juros e correções para períodos em atrasos. E esses períodos passam a ter um novo pagamento referente aos retroativos. É? Então, olha só. Para você que não me conhece ainda, eu sou Berusa Figueiredo. Você está aqui no canal VF News e vamos ao conteúdo, pois é muito importante para você você que está dentro deste cronograma de prazos de 30, 45 dias, 60 dias, 90 dias, mais ou menos. Então, olha só. O INSS tem direito de, segurados do INSS, tem direito de receber juros sobre pagamento de benefícios em atrasos. A fila de espera do Instituto Nacional do Seguro Social e INSS está, até dezembro de 2021, em 1.755.859 processos parados. Segundo informações do órgão em resposta ao questionamento do Supremo Tribunal Federal, o STF, sobre a demora na concessão desses benefícios previdenciários e assistenciais. O maior número de requerimentos é do Benefício de Prestação Continuada BPC Loas para pessoas portadoras de deficiência de baixa renda, com 757.566 pedidos. Segundo, seguido, vem as aposentadorias, com 519.465, que o órgão não detalhou quais são os salários de maternidade, cerca de 179.819. O que muitos segurados não sabem é que o INSS tem que pagar juros sobre os valores atrasados quando o pagamento finalmente for liberado, quando o seu processo for realmente concedido, certo? Isso ocorre por quê? Porque após um acordo firmado entre o Governo e o Ministério Público Federal, homologado pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, em junho de 2021, que já está em vigor, o INSS pode demorar cerca de 30, 60, 45 dias, até 90 dias, certo? Para analisar pedidos de benefícios, ainda há mais 10 dias para tramitação do pedido na Central de Análise Emergencial de Prazo, CEMER. Após esse período, o Instituto é obrigado a pagar os atrasados com juros, além de correções monetárias. Esse dinheiro deve vir corrigido já no primeiro pagamento deste benefício após a concessão. Apesar do acordo homologado pelo STF, o que se vê são prazos não cumpridos. No caso de aposentadorias por tempo de contribuição, em dezembro de 2021, segundo dados, o Supremo, segundo dados em resposta ao Supremo pelo INSS, chega a 113 dias. No caso de auxílio-doença com documentações médicas, o benefício estava saindo com 209 dias, mas o limite é de apenas 45 dias, certo? O auxílio-acidente sai em 106 dias, sendo que o limite, pelos novos prazos, é de 60 dias. O benefício de prestação continuada, que leva 127 dias no mínimo, quando o prazo estabelecido pelo STF é de apenas 25 dias, e concessões de salário-maternidade chega a 39 dias, quando o prazo máximo estipulado é de 30 dias, certo? Os valores a receber dos atrasados variam conforme o valor do benefício concedido. O INSS informou que os juros de moras aplicados são os mesmos da caderneta de poupança, e a correção monetária observa o índice nacional de preço ao consumidor em IPC, que fechou o ano de 10,16%. O pagamento é devido a partir do encerramento do prazo para a conclusão na Central de Análise Emergencial, CEMER. Lembrando que, deste prazo, é descontado o período em que o processo fica parado, aguardando o cumprimento de exigência por parte do segurado, fechou aspas, explica o INSS. Processos que entrou na regra de exigência não faz parte desses prazos. Após a conclusão da exigência, após o segurado receber e enviar as documentações, depois, aí começa a contar realmente esses prazos para receber atrasados pelo período demorado nas dependências do INSS. No caso do salário maternidade, por exemplo, o prazo ordinário para a concessão de um benefício é de 30 dias, mais os 10 dias para a conclusão no CEMER. Com isso, o atraso conta a partir de 40 dias. No caso de aposentadoria, cujo prazo são de 90 dias mais 10 dias, após a unidade CEMER, o atraso passa a contar a partir dos 100 dias. Certo? Bom, segundo dados do Sr. Emerson Leme, diretor do Instituto Brasileiro de Direitos Previdenciários e BDP, faz simulações de quantos segurados podem receber caso os benefícios sejam concedidos com seis meses e um ano de atraso. Bom, os benefícios tiveram reajuste em janeiro deste ano. Considerem os reajustes na simulação os meses de maio a junho. Tem valores mais altos porque há duas parcelas do 13º. Salário que foram antecipados por conta da pandemia, explica Leme. Por exemplo, um segurado que fosse receber o piso nacional de 2021 de 1.100, que tivesse o benefício concedido após seis meses de espera, teria um crédito em atraso de 6.985,85 centavos desse total, 1.010,50 seria relativos aos juros. Caso levasse um ano para receber, o valor seria de R$ 15.004,50, incluídos os juros de R$ 368,91. Considerando o benefício de R$ 1.500, os atrasados de um ano seria de R$ 20.460,07. Após seis meses de espera, esse valor chegaria a R$ 9.525,50. Em ambos as simulações, os juros já estão incluídos. O INSS paga atualmente, segundo Emerson Leme, R$ 36.266.298 beneficiários. Desse total, R$ 31.408.396 são previdenciários. Como aposentadorias e pensões e R$ 4.798.961 são assistenciais, como benefícios de prestação continuada e renda mensal vitalícia, por exemplo. De acordo com o levantamento divulgado pela Previdência Social, Entre os beneficiários previdenciários, R$ 19.295.294 pessoas ganham até um salário mínimo, R$ 12.702.702,00 acima do piso. Já entre os assistenciais, R$ 4.798.902,00 recebem até um salário mínimo, certo? O prazo de até 90 dias firmado pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, para que o INSS dê uma resposta sobre o benefício está longe de ser cumprido. Uma idosa de baixa renda espera há mais de um ano pela pensão por morte do seu esposo. Segundo a história, a Maria de Lourdes de Amaral, 66 anos, moradora de Belém, Pará, perdeu seu esposo em 15 de novembro de 2020 por conta de esclerose múltipla. Desde 19 de novembro daquele ano, tem enfrentado muitas dificuldades para receber pensão por morte, que tem direito. O requerimento da senhora Lourdes caiu em exigência, o que foi cumprido pela advogada Camila Souza, que representa a idosa. A tarefa no INSS havia sido fechada inadvertidamente no ano passado. Na época, não havia nem a possibilidade de ser feita perícia após morte. Eu cumpri a exigência com eles, pediram desde 11 de agosto de 2021. O processo está parado, não deferem o pedido e sequer marcam a perícia. Ela explica também que juntou todos os pontuários, comprovam o falecimento e manteve a qualidade de segurado, tinham contribuições recentes que lhe garantiam o direito a esse benefício do INSS. Nem mesmo assim, todos os trâmites de todas as exigências requeridas pelo órgão. Passados dois meses, em 2022, a análise da pensão por morte continua parada no INSS. É assim que está o INSS, uma coberta curta. Você puxa para a cabeça, seus pés ficam descobertos. Você puxa para os pés, sua cabeça fica descoberta. É a realidade do nosso país, para quem precisa do INSS, seja para qualquer fim, para qualquer benefício. Um grande abraço, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.